É um shotinho Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco com o cabaré Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco com o cabaré Agora eu tô de boa, tô na casa das primas Só tem 200 corpos, mas tô cheio de menina A mulher me deixou, não vou correr atrás Não quero compromisso, Deus é livre, Deus é mais Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco com o cabaré Meninos da Alvorada, quem tiver solteiro vai fazer churrasco Cada frio Eu vou fazer churrasco com o cabaré